O descuido aqui com o meio ambiente é nítido e total aqui na Avenida Brasília, no bairro Beira Rio. Como vocês podem ver, aqui na rua já está virando um depósito de lixo. Por aqui há jogado todo tipo de lixo que vocês podem imaginar, desde sofá, capa de sofá, pedaços de ventilador, madeira, lixo verde, folha, pedaços de cerâmica, papelão. Também até aquelas espumas que ficam em refrigeradores, geladeira, por exemplo, a que você encontra. Nós estamos aqui após uma reclamação de uma moradora aqui do bairro Beira Rio. E diz ela que o local aqui está ficando insuportável e perigoso também, devido ao grande descarte de lixo por aqui. Um verdadeiro lixão a céu aberto. De acordo com ela, tem até uma placa aqui mesmo já dizendo que é proibido jogar lixo. Mas mesmo assim, os próprios moradores e até mesmo quem mora longe aqui do bairro, vem depositar, despejar aqui todo tipo de lixo. O que ela está pedindo é que a Secretaria de Meio Ambiente realmente fiscalize e que faça alguma coisa. E que monitore quem está jogando lixo aqui. Porque a situação está ficando insuportável. De acordo também já com a própria Secretaria de Meio Ambiente, teria nas ruas da cidade, né, alguma equipe fiscalizando para que isso não acontecesse. Mas até agora, isso não aconteceu ainda. Até porque aqui no município de Rolim de Moura, há um local adequado para se descartar o lixo verde. Há também, né, um local adequado para descartar esses tipos de entulho. Mas, porém, a população tem essa cultura ainda de prejudicar a própria saúde e o meio ambiente, descartando o lixo dessa forma que está aqui no bairro Beira Rio, na Avenida Brasília. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV.